Música Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta quarta-feira, dia 14 de julho. Começa hoje a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas com 44 anos em postos de caudas. A vacinação acontece no atendimento a pé e no formato drive-thru no Complexo Cultural da Urca, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, além das UBS Sul, Leste e Jardim Cautrin Clube, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. Assim como em outras etapas da vacinação, todos devem apresentar o comprovante de residência e um documento de identificação, o RG ou o CPF, além da carteirinha do SUS e a carteira de vacinação. Ainda falando em Covid-19, o Comitê Extraordinário de Postos de Caudas divulgou na tarde de ontem a resolução com a prorrogação das medidas restritivas na cidade. Agora as medidas são válidas entre 13 e 20 de julho. As restrições para postos, portanto, continuam as mesmas das que já foram anunciadas na semana passada. Poderão funcionar de segunda a sábado, das 5 horas da manhã às 11 horas da noite, e aos domingos, às 5 horas da manhã às 9 horas da noite, o comércio de modo geral e prestadores de serviços, como bares, restaurantes e similares. A limitação de 40% da ocupação de pessoas também continua, assim como para igrejas e templos religiosos, além de casas de eventos, que precisam respeitar o limite de 40% da capacidade total para pessoas sentadas. Quadras, ginásios e campos esportivos, respeitando o número total de atletas necessários para a modalidade, vedada a presença de público ou acompanhantes. O ensino extracurricular poderá funcionar para o público, com idade igual ou superior a 2 anos, respeitando o limite diário de 3 horas por turma e o distanciamento social de, no mínimo, 3 metros quadrados entre os presentes. Os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e demais atividades socioeconômicas não mencionadas especificamente se enquadram neste funcionamento. Poderão funcionar todos os dias da semana, sem limitação de horário, postos de combustíveis, farmácias e clínicas de qualquer natureza, além dos serviços de alimentos. Os hotéis, pousadas e similares poderão funcionar todos os dias da semana, sem limitação de horário, respeitando também o limite de ocupação de 40% da capacidade. O delivery também continua permitido para os estabelecimentos que possuem a condição de prestar esse tipo de serviço. A entrada de ônibus e vans de outros municípios para turismo continua proibida. Confira agora a previsão do tempo para postos e região. Manhã de sol em postos de caudas e tarde de tempo limpo para esta quarta-feira. A umidade relativa do ar deve variar entre 26% e 76%. A temperatura mínima é de 7% e a máxima é de 23 graus. Em Andradas, a mínima será de 6% e a máxima é de 23 graus. Céu limpo e também não há previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar deve variar entre 26% e 62%. Já em Ipuyuna, a mínima será de 6% e a máxima é de 23 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.